Imagens das câmeras de segurança que mostram o momento desse acidente aí com a vereadora, a vereadora Helena Holando. Olha aí, o momento do impacto. E aí o carro acaba realmente capotando isso no cruzamento que fica lá no bairro dos estados. É possível ver quando o veículo avança o semáforo, né? A gente consegue ver nas imagens. E aí a gente mostrou durante a reportagem que o semáforo tá vermelho, olha. Tá vermelho, ele avança. Olha aí, ó. Então um dos motoristas não obedeceu a sinalização aí do cruzamento. O semáforo tava vermelho, mas ele avançou o sinal vermelho, o que é assim, uma atitude que poderia ter tirado uma vida, né? O motorista quando comete um ato desse, ele às vezes não para pra pensar no que esse ato pode trazer de consequências. É impressionante a imagem e felizmente ninguém se feriu com gravidade. A Helena Holanda teve uma alteração aí na pressão, mas já recebeu alta, está bem, foram apenas danos materiais. Olha só. Na verdade, o que a gente percebe é que o semáforo tá vermelho, mas ele tá apagando. Ele tá, olha, ficou vermelho de novo. Então assim, pode ter resistido também uma falha na sinalização. Olha, mas do vermelho foi pro amarelo. Olha aí, fica entre o amarelo e o vermelho. Entre o amarelo e o vermelho. De qualquer forma, o motorista do carro branco, ele deveria ter diminuído a velocidade, ele deveria ter reduzido a velocidade ou parado pra ver se realmente tinha condições de passar por esse cruzamento. É assim que o motorista faz quando o semáforo tá intermitente, né? Que é apenas com aquela luz amarela piscando ou quando a gente percebe que tem algum problema. Ontem choveu na cidade, vários semáforos ficaram com esse problema. Inclusive, eu passei por alguns, mas antes de seguir, eu via se realmente tinha condições. É assim que o motorista deve fazer. E não achar que tá verde pra ele, né? Porque se ele acha que tá verde pra ele e o outro pensa que tá verde pra ele, acontece isso que a gente viu aí nessas imagens. Olha só essa notícia que índios...